Em uma conversa de WhatsApp, o adolescente narra ao colega de classe a situação e pontua que estaria arrumando uma arma de fogo para levar ao colégio. Segundo ele, o primeiro alvo seria o diretor da unidade. Em um momento, o colega pergunta se ele estava falando sério e é respondido pelo adolescente que sim. Em suas palavras, o mesmo disse que, abre aspas, não brinco em serviço, fecha aspas. Após a repercussão desta conversa, os pais dos alunos aqui da unidade ficaram assustados. Mas, segundo a direção, a ameaça aconteceu após uma intervenção escolar. Um ato impensado, um ato inconsequente de um dos nossos alunos, uma publicação indevida. Eu acho que pela idade dele, um aluno com apenas 15 anos, devido ao fator de maturidade, ser um aluno muito imaturo, ele publicou, talvez até não entendendo que teria tanta repercussão, publicou que uma ameaça à equipe gestora, uma ameaça ao diretor, uma ameaça aos coordenadores, aos professores, em que justamente a ameaça partiu através da intervenção disciplinar que a escola promoveu contra as ações que ele vinha promovendo aqui dentro do ambiente escolar. E a escola agiu com bastante veemência no sentido de coibir e, de forma alguma, não aceitar esse tipo de ameaça por parte dos alunos. Independente da idade que seja, independente das circunstâncias que sejam, a gente tem uma postura muito firme e muito rígida com relação às nossas normas disciplinares. Infelizmente, aconteceu esse episódio e tomou uma repercussão que a gente não gostaria de tomar, que foi bastante alimentado também pela sociedade, gerou histeria, gerou pânico na população. Eu entendo que, principalmente, os pais que têm filho aqui na escola, até pelo fato do município de Alto Garça ser um lugar pacato, a gente não ter histórico com relação a esses incidentes, então gera realmente essa preocupação. Mas a escola já tomou todas as providências possíveis e cabíveis com relação a essa situação. Nós tivemos a conversa com a mãe do menor, assistido pelo Conselho Tutelar, ainda na tarde de ontem, juntamente com a Polícia Militar. Foi constituído um boletim de ocorrência na Polícia Civil também, para resguardar os demais alunos aqui que se sentiram ameaçados e provocados por ele. Conversamos também com uma Polícia Militar, que atendeu a ocorrência e tranquiliza a população sobre o fato. Nós deslocamos até a escola, conversamos com o diretor, procuramos também a Secretaria Municipal para verificar em relação ao Conselho Tutelar e também sobre algum programa de assistência para atendimento desse jovem, que seja psicólogo ou serviço social. conversamos com os familiares também, conversamos, inclusive ontem a tia deslocou aqui na unidade para a gente conversar a respeito e foi orientado de como proceder. Parece-me que ele está com problemas familiares e está numa situação de mais ajuda do que realmente esse transtorno que ocorreu pelas redes sociais. E a população pode ficar tranquila? Sim, sim, sem alarde com a situação de algo possível, possível atentado contra a escola. As nossas guarnições estão empenhadas, estão orientadas a sempre estar nas proximidades da escola e podem ficar tranquilos.